Inscreva-se no nosso canal Se essa cadeira é gamer, essa cadeira é de médico Médico é muito mais pica que gamer Cadeira gamer, posso falar? Hoje em dia a coisa mais moda que tem É vender coisas coloridas Ou parece de Fórmula 1 Ou com LED E falar que é gamer Nem sempre o que é gamer é o melhor pra você Eu não quero uma cadeira gamer Eu quero minha cadeira doctor Ahn... Calma aí, o Aurélion é uma... Calma, antes de jogar de Aurélion Vamos abrir os 44 baús que eu tenho? O que eu tô falando? Vamos abrir os 44 baús? Ou vocês querem jogar primeiro? Vocês que sabem Se vocês quiserem jogar a gente joga Eu vou pegar um café enquanto vocês decidem o que vocês querem fazer Ai meu pé tá doendo muito Meu Nossa Senhora Vamo lá, de 10 em 10 Singer de apicultor Apicultor é muito bom Evelyn sombria Uh, gosto Nha 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 Que guerra hein Nossa, que lindo esse emote cara É um cachorro Mais 10 Mais 2 baús Nha, já tenho essa skin Yasuo Uh, eu tenho Nha, nha, nha Eu tenho essas skins todas Não valeu Ah Venga Draven Noel Não, eu não tenho Essa eu também não tenho Essa eu tenho Essa eu não tenho Eu queria essa skin Nice Primeira vez que eu fui jogar LOL na minha vida eu peguei golpear achando que era super roubado Porque o Ignite dava tipo 70 de dano e a outra dava 400 Só que não tava muito claro que não podia usar em Champion Por que que eu não quero jogar contra? Ah Esta música Posso falar qual música que eu só... Cara, eu acho que essa música só perde pra essa daqui ó Acho que ela só não ganha dessa Olha que a Betina tá fazendo uma propaganda Meus parabéns Betina seus 1 milhão de reais Não desculpa Cretina Rica Essa não tem counter cara Eu gosto dessa versão mesmo Olha que coisa relaxante mano Jinx Jinx zila Eu ouvi um Jinx zila Foi isso que eu ouvi Só confia, só confia que essa música não tem counter Tá epia já na hora Essa é incalterável, essa música, cara Eu esqueci do Aurelion, desculpa Nome de Velho Noel Olha essas músicas, cara Posso falar? Isso aqui é uma live de cultura Isso aqui não é uma live de funkeiro Envolvimento de parente Eu ensino a vocês A vocês Kiko devagar Eu tô contra um Jace É bom isso aqui, eu vou tomar poke Ei, que isso? Ah Ah, minha nossa Tá acontecendo Toma, toma relógio na cara Gosta de relogio na cara, né? Gosta, toma relógio Quer outro? Toma bomba, então Ah, pegou dois Sabíamos Não tinha nenhum motivo pra ele se grudar na parede Se não fosse porque tinha um Jax ali Nossa, eu dei uma volta gigante Felizmente Tava cooldown as coisas Que isso? Eu perdi um monte de wave por causa dessa saída Essa lane é bem one-sided pro Jace Eu não tenho pressão em cima dele É porque a pressão que eu tenho em cima dele é de kill De gank É esse tipo de pressão Ah Minha nossa Elite é um champion muito inútil, cara Pelo amor de Deus Ah, tem alguém aqui? Não é possível Ah, não Ah Que saco Ai Se machuca Ai Vem, se machuca Vem, se machuca Minha nossa Minha nossa senhora Eu estou desviando Esse jogo não tá escrito Ah Não, tem mais um Eu não sei pra onde eu desvio do Jace Ele vai me matar Eu mereço essa kill, tá? Isso é um complô com a trusilha Que absurdo Ah, não é possível Tava olhando top Minha nossa senhora, cara Não faz sentido você tá aqui Eu juro pra vocês Quanto mais sem sentido o gank Mais efetivo ele é De anexo nenhum esse cara tá aqui Nenhum sentido ele tá ali Nenhum Zero Olha isso Não faz sentido esses caras Estarem fazendo isso, cara É Ridículo A pior play que eu já vi na vida Tipo Vocês estão achando que estão onde? Estou indignado com esse tipo de play O pior é que É tão lixo Só que o pior é que eles não estão sendo punidos Pela Essa aberração que eles estão fazendo Agora foram bem punidos Não, é ridículo o que eles estão fazendo Não tem sentido algum Gosto do fato da gente ter venes ilha Não gosto do fato do pick-off simulator Ah, eu joguei tão errado Tomei bomba Pode me matar Mas você vai comigo O cazique tem flechado comigo do lado é uma afronta Ele não confia em mim Ah, não consegui montar Se eles quiserem levar esse nib Eu acho que é ruim pra eles A disputa pelo bicho É impossível eu pegar Cara, não dá pra farmar com a tapa Fate game é muito difícil Auto-ataque de mago É muito difícil Que que é isso? Tava olhando Ó, o Vayne tá viva Valeu a pena matar o velho Valeu a pena matar o velho Eu dei double kill O que que é isso? Aí eu te pergunto se valeu a pena matar o velho É porque isso só deu um pouco ruim Porque eu não tava junto com o time no início da fight Porque o jeito que eu tô jogando esse jogo Não é o jeito que eu deveria estar jogando esse jogo O jeito que deveria estar sendo jogado É eu ficar sempre do lado da minha Vayne Ou da minha Jinx E dar speed pra elas irem pra frente E matar todo mundo Ou nesse caso pra elas morrerem mais rápido pro velho Com as duas opções Aí elas podem escolher Caramba Toma o stun Slow stun Uhul Vai minha filha Vai que é tua Um velho com as viva Ih, tá ali um velho com as É meu barão Oh, droga Eu tô com 138 de farm Que nojo de mim mesmo Cara O fato de ninguém ficar na minha frente É algo que tipo Ela existe em solo kill mesmo Eu não digo pro ult do Velcro Eu sei que não dá pra ficar na frente do ult do Velcro Mas cara O fato dele poder ultar Um trash do lado Com um Kha'Zix Que pode pular na cabeça dele É muito real O camper será acampado Ah, é muito difícil formar Eu não sei o que meu vizinho de cima tá fazendo Mas ele tá Acho que tá capotando Tá fazendo barulho Como se tivesse um carro capotando aqui em cima Uhul Boneco balanceado Vai minha filha Tira, não vai não que eu tô sem mana Ah Zillion Vane Zillion Vane é legal China Ah Ah Tira Tá Tira 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 Tchau.